Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma maravilha de sabão, multiplicação. Vem comigo que igual esse você ainda não fez. Chama a vinheta. Bom, então vamos começar. É isso mesmo que vocês estão vendo, só isso que tá na mesa que eu vou usar. Vou tentar hoje ralar num ralador diferente, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele parece ralar bem, mas a partezinha onde vai passar o sabão parece ser bem fininho. Ó, não vou conseguir. Eu sabia que eu não ia conseguir ralar o sabão com esse ralador. Ai meu Deus, só um minuto que eu vou pegar meu ralador de sempre, que tá quebrado já, tá gente, mas funciona. Bom, aí tá vendo? Bom, a gente vai ralar todinho esse sabão. Eu tô usando um sabão de coco glicerinado, mas não tem problema você usar outro. Eu tô usando o da Razo, mas você pode usar outro, desde que seja glicerinado, tá? Não precisa ser de coco e dessa marca não. A da IP também dá super certo. Só que além dessas duas pedras de sabão glicerinado, você vai usar também uma vermelha. Que é aí que vai tá o pulo do gato. Essa diquinha eu vou dar pra vocês mais lá no final. Meus amores, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Isa. E já deixa seu joinha, se inscreve, porque eu não sei o que que tá acontecendo. O YouTube não tá entregando não só os meus vídeos, não é só meu, porque eu procurei saber. Não tá entregando vídeo de ninguém. Não sei porquê, o que que tá acontecendo. Parece que mudou as regras e tá bem, sabe? Bem rígido, bem firme. Então, a gente precisa de mais likes, a gente precisa de mais comentários. Pra gente poder, né? Ter um engajamento melhor. Então, já deixe seu like. Compartilhe a casa amiga aí pra fazer sabão pro mês todo. Sabão ótimo, de alta qualidade, potente. Não tem mistura nenhuma aqui, entendeu? É o sabão mesmo. E é isso, ajuda a gente a crescer. Não custa nada, só vai custar um minuto do seu tempo e é grátis. Tá bom, gente? Olha que maravilha como ficou meu sabãozinho de coco todo ralado. Adoro sabão de coco. Bom, vou reservar esse sabão aqui nessa vasilha, porque a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Por enquanto, ainda não. Vou deixar ele separadinho aqui do lado, porque eu vou ralar o vermelho agora, tá bom? Então, vamos ralar todinha essa pedra vermelha. E vamos reservar também, tá bom? Olha, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários que tipo de sabão vocês mais gostam. E se vocês têm alguma sugestão pra mim, porque eu gosto de fazer sabão a frio. Sabonete, sabão em pó, detergente, cloro, sabão em pedra de cloro, pasta de brilho. Gente, tem tudo nesse canal, tá? Eu vou deixar o link de alguns sabãos aí na descrição, tá? Pra vocês dão uma olhada. E quero também que vocês mandem da onde vocês estão assistindo, tá? Pra mim poder mandar beijos pra todo mundo, tá? Ó, vou reservar também esse que eu ralei, vermelho. Pode ser a cor que você quiser, mas eu acho que vai ficar muito bonito o branco com o vermelho. Apesar que eu ralei ele, ele tava até vermelho. Agora parece que tá rosa, né, meninas? Bom, aqui dentro dessa bacia azul, eu já coloquei um litro de água fervendo, tá? Pra derreter esse sabão, tá bom? Um litro só, pessoal. Não parece porque eu deixei sair um pouco a fumacinha pra mim poder ficar mexendo um pouco perto. Mas tem um litro de água fervendo. Porque eu não tenho tempo hoje e eu não tô muito assim pra gastar gás, né? Então a gente vai fazer o sabão derreter assim. Então eu esquentei no micro-ondas pra não gastar o meu gás. Mas você tem a opção de colocar no gás e derreter rapidamente, tá bom? Então a gente vai mexer até sair todos os gruminhos. Eu às vezes gosto de deixar alguns, principalmente coloridos, assim que nem esse de vermelho, aqui esse sabão vermelho que eu ralei. Em alguns sabãos, eu gosto de jogar assim no meio e não derreter. Colocar já na forminha, porque eu adoro sabão mesclado. Sabão, sabonete, aí no vídeo tem vários mesclados. Adoro brincar com essa parte de, sabe, sabonete, sabão assim. Adoro brincar com isso. Isso pra mim é uma terapia. Então tá valendo, tá ótimo. Quando a gente se sente bem, tá maravilha. Então, como a minha água já tá ficando um pouco morna, a gente vai acrescentar mais um litro de água fervendo. Lembra, são dois litros de água fervendo. Somente. Gente, não tem segredo fazer esse sabão. E é sabão por mês todo. É muita economia, tá bom? Eu só acho um pouco difícil desse sabão dissolver. Não sei se é porque ele é de coco. Mas eu tenho a impressão que o glicerinado, aquele amarelo tradicional, ele é muito mais fácil de derreter. Porque eu já tô mexendo aqui uns 10 minutos. E vamos combinar que eu acelerei o vídeo e ainda tem gruminhos. E nesse sabão eu não vou deixar um gruminho. Eu vou derreter tudo. Então, não pule o vídeo, tá bom, gente? Por favor. Senão, vocês vão perder as regrinhas, o passo a passo. E aí vai falar... Ai, a Isa falou que o sabão era bom e o sabão não é. Entendeu? Então, segue certinho o passo a passo, tá? Continue mexendo. Tá vendo que ele faz bastante espuma? Gente, essa espuma você borrifa álcool, tá? E sai. Não tem problema. Agora eu vou colocar numa forma... Eu não vou colocar nas minhas forminhas normal que eu sempre faço, tá, gente? Hoje eu vou colocar na minha forma grande de 30 centímetros. É uma forma normal, né, de bolo. Eu vou colocar um filme, né? Vamos colocar um filme pra não ir direto na forma, né? Pra ficar melhor até pra desenformar depois, né? E aí a gente forra bem forradinho. Pode ver que eu tô deixando sobrando pra fora o papel, o filme, né? É plástico. E vamos colocar o nosso sabão maravilhoso. Olha como tá branquinho, gente do céu. É de coco, né? Por isso que tá assim, branquinho. Nossa, vai ficar lindo esse sabão. E aí vem o segredinho que eu mais queria mostrar, gente. Gente, eu vou colocar por cima, salpicando, entendeu? Bem devagar. E aí... Vou com a colher depois, dá só uma afundada pra ele se envolver no meio do sabão. Não ficar só em cima, tá? Não vai ficar só em cima superficial. Porque aí depois que seca, ele vai ficar superficial. Então, eu vou dar umas amassadinhas com a colher. Se você preferir deixar assim e achar que fica bonito, né? Tudo bem. Mas eu vou colocar ele lá pro meio, pra ele ficar tipo todo mesclado. Gente, são três barras de sabão, tá? O sabão tá potente. Aí você vai colocando assim, ó. Abaixando. Mas vai abaixando devagar. Porque, né? Possa ser que, por tá ainda morno, queira derreter o sabão vermelho. E não é isso que a gente quer, né? Então, vai amassando assim devagarzinho. Pra ele ficando no meio, bem mescladinho. Bem bonitinho. Tá? Vamos levar depois pra secar. De um dia pro outro. Mas eu vou ver se ele endurecer antes. Eu trago pra mostrar pra vocês, tá? Como que ele ficou antes. Até porque eu vou trabalhar e eu preciso terminar esse vídeo, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar antes. Mas usar mesmo. Eu vou esperar o tempo dele de cura. Pra poder usar. Tá bom? Então, vamos levar pra secar num lugar bem arejado. E vamos ver quanto tempo vai dar pra mostrar pra vocês. Aqui vamos fazer já o teste da espuma. Espuma, ó. E espuma bastante. E isso não é porque o sabão. Eu já peguei o sabão e tô testando, não. Isso aqui foi o restante do sabão. Quando eu coloquei na forma, sobrou, tá, sobrou, tá, sobrou e ele virou uma casquinha, assim, em volta da bacia e eu só coloquei um pouquinho de água. Vou dar uma esfregadinha aqui na camiseta do maridão. E olha só. E olha só, não tô fazendo força, não tô fazendo nada exagerado. Agora, depois de duas horas, é isso mesmo. Só duas horas. Ó como tá firme. Duas horas já vai dar pra fazer o corte, pessoal. Mas, assim, eu vou cortar, tentar cortar com o maior cuidado, porque ainda só tem duas horas, tá bom? E eu tô sem faca, aquelas facas lisinhas, lisinhas, que dá pra cortar. Maravilha. Eu não tenho essa faca. Eu vou cortar com uma faca de serra. Eu espero que eu não estrague esse sabão, tá bom? E outra, uma diquinha. Gente, se vocês quiserem, eu pra mim já tá bom, mas quem quiser que ele fique bem mais firme e ele fique grosso, sabe? Que aquela consistência antes de secar, no que você tá preparando lá na bacia, se você quiser ele mais grosso, mais consistente, pode colocar uma colher de sopa de sal, tá bom? Não tem problema, ele vai ficar mais consistente, tá? Então, vamos tirar o plástico, né? Vamos tirar todo esse plástico, porque eu já nem lembrava mais que tava com o plástico. Vamos tirar todo esse plástico e tentar cortar com a faca de serra. Ai, meu Deus do céu, olha. Firme ele tá. Eu vou medir com a mão mesmo, gente. Sou péssima. Péssima em medir, sem noção de espaço e não tenho régua. Mas vamos lá. Vou cortar, tentar cortar de quatro em quatro dedos. Ó. Ó o jeito que eu meço. E assim, vamos lá. Faca de pão, gente. De cortar pão. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. Deixa aí nos comentários, gente. Que eu vou mandar beijo pra vocês no próximo vídeo, tá? Deixa seu nome e a cidade de onde você tá me assistindo. Que eu vou mandar beijo pra todo mundo. Tá bom? Ó, tá dando certo. Ah, tá saindo as rebarbas só aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem firme. Ele não tá durão, durão, durão. Porque só tem duas horas, né, pessoal? Mas ele tá firme já. Tá? Ele tá bem firme por só ter duas horas. E esse é a frio, tá bom? Ele não é de soda nem nada, tá? É só o sabão mesmo. Gente, isso aqui dá pro mês todo pra mim. Dá pro mês todo. E eu lavo roupa. Eu lavo louça. Eu uso tudo mesmo sabão. E os sabões são maravilhosos. Entendeu? Gosto muito da potência desse sabão. Tá? Tem sabão de soda também, tá, gente? Tem na... Eu vou deixar na descrição. O link do sabão de soda. Ó, isso... Esses... Esses pozinhos que caiu aqui. As rebarbas, tá, gente? Eu nunca tinha feito assim na forma. Eu fazia... Eu faço, né? Nas forminhas... De plato. Ó como tá duro, ó. Tá vendo? Como tá firme. Deixa secar, tá, gente? Deixa secar pra não estragar, né? A gente faz com tanto carinho. E vou ficar batendo no sabão com duas horas. Mas... Vale a pena. Ficou firme. Tá? É uma multiplicação. Então, tipo, de três... Eu fiz doze. Vale muito a pena. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.